Nós já sentimos a presença do nosso Deus aqui neste lugar e é muito gratificante quando a gente vê jovens, né, servindo ao Senhor, porque um dia também eu fui jovem, nasci num live antigo e com muita falta de vergonha, desviei, né, fiquei 15 anos desviado. Mas eu achava que era normal porque eu era desviada, mas eu ia na igreja, eu ia na igreja, eu dizimava, mas eu fumava, eu ia na discoteca, aí eu falava com meus meninos de Jesus, mas o que eu tenho pra dizer pra você nesta noite é que não troque Jesus por nada. Porque hoje a gente vive conformado com o mundo, vive achando, né, que a gente pode servir ao Senhor dessa maneira, servir daquela outra, mas nós não podemos. Nós estamos nos finais dos tempos e o Senhor procura nesta noite, procura de você, jovem, um coração completamente entregue ao Senhor. E eu sei que é difícil, mas não é impossível e nunca vai ser quando você confiar no Senhor de verdade, quando você crer no Deus dos deuses, quando você colocar toda a sua confiança nele. Assim como Noé entrou naquela arca, a porta se fechou por fora, não tinha leme porque o Senhor te conduziu ela. Se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor verdadeiramente e descansar e fechar os seus olhos, você vai parar no lugar certo, é onde você deve. Isso serve também, não só pra você, serve pra mim também. Às vezes eu passo momentos difíceis e eu fico, é que eu sou um pouco estressada, sabe? Então, às vezes eu falo, a minha amiga fala que eu já nasci estressada. Mas, às vezes eu venho, igual essa madrugada mesmo, eu tava, quando eu levantei pra orar, e o Senhor começou a falar muito no meu coração. Que, onde está o Deus dos deuses? Né? Porque eu choro, pode durar uma noite, mas a gente sabe que a alegria vem de manhã. A gente pode se desesperar, pode se desesperar por poucas coisas, porque o que acontece no mundo não é nada, né? Mas nós somos falhos. E eu quero pedir pra você se levantar mais uma vez, e vamos adorar ao nosso Deus, e que você coloque nas mãos do Senhor verdadeiramente. Coloca a sua vida que Ele vai te conduzir. Existe um Deus dos deuses. Existe um Deus do céu, que a letra do papel não pode descrever. Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte até O infinito Ganha luta sem lutar Essa luta e faz cansar O inimigo Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar A sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz pra fazer entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele sobrar Pois o inferno explode Ele sempre resolve Sempre é reunião Pega o homem sem Deus E derra uma unção O seu braço é capaz De parar o trovão E esse é o Deus Dos deuses Meu irmão Aleluia Esse é o Deus que nós servimos Basta você crer Aleluia Existe um Deus no céu Que a letra do papel Não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Sua perante e forte é fé O infinito é tu Ganha luta sem lutar Se a luta faz cansar O inimigo Jeová Deus te pinta De vitória Jeová Deus te faz Deus te glória Jeová Vai mudar A sua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz pra paz entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se ele soprar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama um som O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus dos deuses Esse é o Deus dos deuses Esse é o Deus dos deuses Meu irmão O nosso Deus é maravilhoso Aleluia O nosso Deus é lindo Aleluia Quando nós adoramos a ele Nós temos liberdade Nós temos liberdade Porque nós servimos A um Deus verdadeiro Que nos faz livres Aleluia Jesus Onde o Espírito De Deus está Eu sou livre Se você é canto Onde o Espírito De Deus está Eu sou livre Onde o Espírito Onde o Espírito De Deus está Eu sou livre Onde o Espírito Onde o Espírito De Deus está Eu sou livre Amém Libertade Libertad Libertad Jesus vem até este lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Nós estamos Te agradecemos, Jesus Te agradecemos pela tua liberdade, Pai Senhor, pela liberdade que nós temos em ti, Jesus Te agradecemos, meu Pai Por que nos rendas deste lugar, aleluia Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Para te adorar Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Somos livres Jesus vem até este lugar Aleluia 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 Jesus sempre é neste lugar Ele sempre enredará Jesus Aleluia Jesus reina neste lugar Com misericórdia e graça Fluendo sobre nós Vamos viver Olhe para o céu Seja livre 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 Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Fluendo sobre nós Somos livres Jesus reina neste lugar Com misericórdia e graça Fluendo sobre nós Somos livres Aleluia Jesus reina neste lugar Com misericórdia e graça Fluendo sobre nós Somos livres Eu sei que Eu sou um pouco escandaloso Eu não